Música E hoje você ter a percepção que cultura passa por games e que games tem que ser ajudados no sentido de ter mais um jovem ter a condição de fazer seus games. Música Nós estamos no século XXI. Parte do século XXI vai ter uma cultura digital. Então, que parte da Patricônia vai ser essa eu não sei. Mas nós temos que entrar. Nós também temos que entrar no bolo. Música